O Don que é do Trovão das Minas O Don que é do Trovão das Minas Só a parte como o Trovão Só a parte como o Trovão Só forte como um trovão, só forte como um trovão Só forte como um trovão, só forte como um trovão Só forte como um trovão, só forte como um trovão Música Música Música